Olá, irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Essa daqui é a parte 2 do vídeo, espero que você tenha assistido a parte 1, pelo menos, para entender esse vídeo aqui. Esse vídeo, esses dois vídeos, eles fazem parte de uma playlist, onde eu estou falando do episcopado, da igreja, do bispo, da função do presbítero, dos presbíteros, que Cristo deu para o apóstolo Paulo estabelecer em todas as igrejas, como nós vemos em Tito, o propósito disso ser restaurado, vinculando tudo isso com o mistério das duas casas de Israel, das sete festas, da transição das alianças, e o que acontece no corpo de Cristo quando essas coisas não são instauradas, não são restauradas, não são obedecidas. Então, tendo em vista tudo o que eu falei no vídeo 1, esse daqui é o vídeo 2, vamos continuar diretamente com o raciocínio lá de Efésios. Veja bem, vamos ler as coisas que eu estou falando aqui em Efésios, em Timóteo. A carta de Timóteo, eu já tenho ministrado ela para vocês nos vídeos anteriores, mas aqui eu quero pontuar algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. No verso 1 diz assim, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa saudação que o apóstolo Paulo dá para Timóteo é porque Timóteo estava incumbido de apresentar essas cartas em todas as igrejas, para todos os homens, para que ninguém desprezasse a mocidade de Timóteo. Ele era jovem. Um jovem não pode ter esse encargo nas igrejas. Um jovem não pode estabelecer presbíteros, bispos, escolher quem vai ser bispo, quem vai ser a autoridade geral da igreja e quem não vai. A missão que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, ela está dentro daquela lei da exceção. A lei da exceção, eu expliquei para vocês resumidamente em vídeos passados, né? Estava aventando tudo, mas eu expliquei da maneira que deu. Muitos irmãos entenderam, mas a lei da exceção, ela não pode contrariar jamais a lei principal. Só que o próprio Deus trabalha com a lei da exceção. Em vídeos anteriores eu dei vários exemplos para mostrar para vocês que isso é bíblico. E o que Paulo está fazendo com Timóteo e com Tito está dentro dessa lei da exceção. O que é a lei da exceção? A lei da exceção é quando as coisas fogem de um padrão. Quando as coisas não são feitas conforme aquele padrão estabelecido e conforme todos aceitam. Então você tem que entender a realidade dessa lei da exceção dentro da Bíblia. E não só a realidade, mas a necessidade. Porque veja bem, pela lógica do nosso raciocínio com bom senso, mas baseado na escritura, Timóteo, um jovem, não pode fazer tarefas que essas tarefas que Paulo deu para ele, se Paulo, como um supervisor geral, não estivesse dando isso para Timóteo. E isso foi algo todo elaborado pelo Espírito do Senhor, porque isso serviria de doutrina para nós, serviria de instrução para como nós deveríamos agir dentro das igrejas. Não só praticar, mas averiguar. Ver se realmente as coisas estão sendo obedecidas conforme Paulo falou para Timóteo. O que Paulo está falando para Timóteo é o que Cristo fala para os Timóteos de hoje. Compreendeu? Dentro da lei da exceção, que é necessário em alguns pontos, o próprio Deus trabalha com a lei da exceção, porque Paulo estava preso, Timóteo tinha que fazer o que Paulo não poderia fazer. Primeiro, Timóteo tinha que ser uma pessoa aprovada. E você vê em Coríntios, como Paulo fala de Timóteo, Timóteo tinha testemunho de todas as igrejas, um bom testemunho, foi circuncidado para esse propósito, para não causar escândalo. Timóteo tinha que estudar as cartas de Paulo a fundo, e ser diligente ao ponto de não dar passos errados. Paulo adverte Timóteo no capítulo 4. E essa saudação foi uma saudação informal, porque não é Paulo falando só com Timóteo, é Paulo falando com Timóteo e com toda a igreja. Toda a igreja iria ver que as coisas que Timóteo estava fazendo tinham uma autoridade do epíscopo dos epíscopos, que é Paulo, do bispo principal. E claro, Paulo debaixo da autoridade de Cristo, porque como ele falou aqui, ele é apóstolo de Cristo. Cristo enviou ele para trabalhar com a igreja nesse ponto aqui. Normalmente, jovens não podem estabelecer quem vai ser o oficial supremo da igreja. Eu estou usando essas linguagens que é para vocês entenderem. Não é o pastor o oficial supremo da igreja, é o bispo. Como vocês podem ver na nossa tradução, escrito bispo várias vezes. E se você tiver um aplicativo do grego, você vai ver que bispo é epíscopo. E episcopos é a palavra grega para supervisor geral. E, como eu mostrei para você em vídeos passados, episcopos está traduzido como bispo, e em algumas partes da palavra vai estar transliterado do grego para o português. A mesma coisa acontece com a palavra diácono e presbítero. E vocês vão ver que Paulo trata bispos como se fossem presbíteros. Ficou confuso? Não é, é uma regrinha que está corroborada com toda a palavra. E tem muitas revelações através disso. Então, só no verso 1 tem tudo isso para você entender. A lei da exceção, ela é necessária. Por isso que Timóteo poderia ter toda essa autoridade numa igreja. Não porque isso está, essa carta está autorizando jovens a pastorear, jovens solteiros a comandar. Jamais! Paulo estava supervisionando Timóteo, porque Paulo já fala, Timóteo, eu escrevo essas coisas, mas eu quero ir ter aí com vocês. Mas caso eu não for, você saiba como deve agir dentro da casa de Deus. Baluarte do Deus vivo. Está em 1 Timóteo 4 essas instruções. E no 6 ele adverte que pessoas que não obedecem essa doutrina são pessoas que ele não fala coisa boa a respeito dessas pessoas. E quando fala, não obedece, ele está levando em conta não as pessoas que não conhecem e fazem as coisas conforme a luz, luz, aspas, luz das 6 horas da manhã, luz das 7 horas da manhã, foi dada para elas e elas inocentemente estão obedecendo algo que não é bíblico, mas estão fazendo, achando que está certo. Quando fala, desobedecem, é porque foi falado, foi advertido, e elas escolhem desobedecer. E até mesmo as pessoas que não praticam conforme a palavra de Deus, elas vão ser repreendidas também no tribunal de Cristo, porque tem escrito, está escrito. Um comandante da igreja do Senhor, seja ela aonde for, ela tem que ser apta para ensinar. Entendeu? Então, isso daqui muda toda a leitura da carta. Quando você olhar para a carta de Timóteo, se você olhar para ela sem conhecer o contexto todo da palavra, você perde muita coisa dela. Se você olhar para ela conhecendo o propósito principal do Espírito do Senhor, que Paulo estava ali, evidente na vida de Paulo, e que Timóteo conhecia, muda tudo. Você se apaixona por essa carta, porque ela faz você se apaixonar de uma maneira íntima com toda a Escritura do Senhor. Então, os capítulos principais dessa carta é o 1 e depois o 6. Por quê? Porque no 1 você vai ver Paulo falando de doutrina, e no 6 você vai ver ele falando de doutrina, dos que não querem ouvir o que ele está falando. O 1 e o 6 vai te acender um sinal amarelo. E aí vem o capítulo 4 como uma segunda chave, porque o 1 e o 6 te acendem mais uma luz amarela no capítulo 4, porque ali Paulo adverte Timóteo. E aí, se você dominar bem as coisas que Paulo está falando no 1 e no 6, tendo em vista o que ele está falando no 4, você consegue focar no tema principal da carta, que estão nos capítulos 2 e 3, que é como homens e mulheres devem suceder em todo o mundo. Homens e mulheres no geral do corpo de Cristo, mas aqueles também que têm funções, que desempenharão funções, que desejarão ser diáconos. Todos podem ser diáconos. Todos nós somos ministros do Senhor. O Senhor está chamando todos nós para sermos um reino de sacerdotes. E seremos, os vencedores serão. Mas aqui na Terra, alguns desempenharão esse papel. Pode ver que lá em Apocalipse já tem um modelo, uma instrução para você. Tem 24 anciãos. Se você olha ali no grego, é presbíteros. E quando você sabe que presbíteros são bispos, e que bispos são episcopos, ali você tem 24 episcopos, que têm duas coisas importantíssimas em suas mãos. Eles têm taças de ouro com as orações dos santos. Ou seja, eles estão presidindo sobre a Terra. E eles têm arpas. O que vocês acham que eles fazem? A imagem está congelada lá. Você não vê todas as coisas que os 24 anciãos estão ministrando nesse momento, mas eles estão fazendo. Se por um lado eles têm arpa, por um lado eles têm taça de ouro com incensário, que são as orações dos santos, e por outro lado arpas, o que vocês acham que eles fazem ali na presença de Deus? Eles estão mais próximos de Deus. Eles ministram as nossas orações com cânticos para o Senhor até chegar o dia da expiação. Eles presidem sobre a Terra. É claro que eles têm anjos a comando. Uma imagem está meio que congelada lá no céu. Aquilo não foi somente uma visão. Aquilo existe e fala a respeito da igreja num todo. Por isso o número 24, 12 apóstolos, referência a 12 tribos de Israel primeiramente, e 12 apóstolos, 24. E tem muitas, muitas outras referências que aquele livro está fazendo. Eles têm coroa de ouro para mostrar que eles presidem como reis e sacerdotes. Eles se prostram diante do Senhor, colocam as suas coroas e adoram a Deus. Aquilo, irmãos, é uma visão que representa o que a igreja fará no milênio. Não anulando a existência desses tronos e desses principados. Eles são anciãos. Eles são presbíteros, que significa ancião. Uma referência ao ancião de Dias. Eles têm cabelo branco. O texto não está falando isso. Mas eles têm a imagem e semelhança de Cristo. Eles têm cabelo branco como a neve. Você entendeu o que eu quero dizer? Cristo quer que todos cheguem àquela estatura. Como eu falei para vocês e nós meditamos no vídeo passado. Mas alguns vão presidir isso aqui na Terra. Alguns vão alcançar esse ministério. E começa pelo diaconato. Você se torna diácono. Ministro tem que ser experimentado. Se tivesse um corpo para você congregar, você teria que ser experimentado. E se fosse irrepreensível, exerceria no diaconato. Se tornando um diácono, você recebe dons do Espírito. Ou dom de pastor, ou dom de apóstolo, para o Senhor te enviar em algum lugar, para pastorear, para evangelizar. Para pastorear e evangelizar ao mesmo tempo. Às vezes, se você se esforça e busca, ele vai te dar o dom para evangelizar, pastorear e profetizar. Se não, ele vai te dar outras pessoas para colaborar com você ou você colaborar com outras pessoas. E aí, esses dons, sendo obedecidos, estabelecidos em todas as igrejas, tiram pessoas das trevas e trazem para a luz. Isso é lindo. Por isso que eu falo, essa carta aqui, ela é impressionante. Agora, vamos olhar para alguns pontos dela. No verso 3, diz o seguinte. Vou levar aqui para o topo para poder frisar algumas coisas. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para de moestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E aqui é importantíssimo. Não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim. Ó, genealogia sem fim. Porque você tem coisas na palavra que você vai direto para a genealogia. Paulo, em Galatas, usa genealogia. Mas genealogia sem fim, sem propósito algum. Coisas que aqui no contexto você vê que são coisas judaicas. Que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro. Vou levar isso lá para o topo. Para poder evidenciar melhor. Presta atenção. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro. Porque tem pessoas que têm amor, mas não é de um coração puro. E de consciência boa. E de fé sem hipocrisia. Três coisas. Amor, mas de um coração puro. Boa consciência. E de fé sem hipocrisia. Você estudando essa carta, vocês vão ver que tem pessoas que, ligadas intimamente à sua religião, à sua congregação, que não obedece às coisas que estão escritas, elas têm amor. Mas é um amor que, muitas vezes, a hipocrisia está ali, manchando o amor da pessoa. Então, não é de um coração puro. E aí, ela não consegue ter uma boa consciência. Porque ela lê uma coisa na palavra, mas para defender a igreja dela, ela torce. E, às vezes, se ela ainda, se a situação, ela é reversível, ela sente que não está certo. Então, é um momento de conflito. Cada um tem o seu momento, o seu tempo. Mas, uma hora ou outra, chega no limite. Então, a pessoa ali está agindo com hipocrisia, mas não enxerga. Uma hora ou outra, ela pode enxergar. Ou não. E aí, ela não tem boa consciência. E Paulo vai associar essas palavras aqui do início no desfecho da carta e vai mostrar que isso traz um desvio da fé. traz apostasia, traz consequências. E aí, o que acontece? No verso 6, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, ou seja, se a pessoa se desvia de ter boa consciência, de ter um amor de um coração puro e uma fé sem hipocrisia, se ela se desvia disso, ela quer ter uma fé hipócrita, ela fala de amor, mas não obedece a palavra, o que acontece? Perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, ou seja, mestres da instrução, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E aí, irmãos, no verso 8, vocês vão perceber que Paulo faz uma associação das coisas aqui de cima com isso que está escrito aqui, de fato, é verdadeiro. E aí, ele vai falar da lei. Então, aqui, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, etc, etc. Então, aqui, sim, ele está focando a repreensão, a demonstração em pessoas que se diziam mestres da lei, mas que não queriam obedecer as coisas que Paulo estava falando. Olha a importância de você meditar na carta. As coisas que Paulo vai falar para Timóteo e incubir ele para pôr nas igrejas, o judaísmo ia lutar para desfazer, que são pessoas que iriam mestres da lei, que dá a entender aqui que são judeus, que não iriam aceitar pessoas que tenham o diaconato e que seja marido de uma só mulher, porque a lei permitiu o homem ter várias mulheres. Eles não vão aceitar que a mulher, talvez eles possam até aceitar que a mulher não ensine, porque isso já era normalmente aceitável no povo de Deus. Mas eles podem não aceitar essas outras regras por não conseguirem entender a transição das alianças e Paulo consegue extrair bem os preceitos da antiga aliança e converter para nova. Então, pessoas poderiam, não iriam contrariar Timóteo em tudo isso, contrariavam o próprio Paulo, não iriam contrariar Timóteo, aproveitando ainda da juventude dele. Por isso que Paulo fala, ninguém despreze a sua juventude, porque ele está usando a lei da exceção e dando autoridade para Timóteo fazer isso, porque era próprio Paulo. Normalmente, ninguém pode fazer isso hoje. Poderia até, mas teria que se enquadrar perfeitamente no contexto de Paulo e de Timóteo que estão sobre a lei de Deus, que é a lei de Cristo e a lei da exceção, que são aquelas coisas que eu falei para vocês. Então, claro, Paulo está focando no judaísmo, mas se aplica a qualquer outra religião que não queira praticar essas coisas que Paulo está falando aqui para a igreja com desculpa de que isso era para o passado, de que isso não bate muito bem com os dias de hoje ou torcer o que Paulo está falando para dar um jeitinho de alinhar as coisas que Paulo está falando para dizer que supostamente a tal igreja, a tal religião está praticando quando não está. Um dos exemplos é a mulher ensinar, eles dão um jeitinho de falar assim, não, a mulher pode ensinar, só não pode ser pastora, mas pode ensinar. Ela vai ensinar, o que ela vai fazer? São ovelhas, ela vai ter que ensinar, repreender, admoestar, ou ela não vai poder repreender? Quando a pessoa está repreendendo, ela está com autoridade de homem. Outros dizem, ela pode ensinar como pastora, mas ela tem que estar submissa ao seu cabelo, irmãos, se Paulo pensasse isso, ele escreveria isso. Por isso que tem pessoas que não obedecem o que está escrito e abre brecha para o diabo blasfemar contra Deus. Onde nós vemos isso? Em Tito. Porque Tito e Timóteo se conectam a essas cartas. Tem que estudar elas. Agora, indo aqui diretamente para o verso 18, olha a conexão com o início da carta e para você começar a entender o objetivo dessa carta relacionada a toda a escritura. Este é o dever que te encarrego. Este é o dever que te encarrego. Ó, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, porque vai precisar de combate. até nos dias de hoje. Você vai precisar de travar uma boa batalha para implantar as coisas que Paulo escreveu dentro das igrejas. Porque o diabo vai lutar, ele não vai medir esforço para tentar fazer isso daqui não ser praticado nas igrejas e você vai entender o porquê. E no verso 19 diz, mantendo a fé, fé e boa consciência. Lembra das primeiras palavras? Porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram naufragar na fé. E aí ele vai dar os exemplos aqui de dois homens. Ok, vamos agora direto para o final da carta. Que é o capítulo 6. Verso 3. Se alguém ensina outra doutrina, outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, hum, olha só. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem. Vai contando aí. Olha que importante. Invejas, provocações, difamações, suspeitas, malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. E aí, olha só. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Está aqui, a fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. porque nada... Aí ele vai usar uma frase de Jó para resumir. Aí Paulo fala, tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações, exiladas, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Olha aqui que texto, irmãos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Irmãos, isso daqui é uma profecia de um nível muito elevado. É difícil conectar esse ponto aqui. Presta atenção. Esse ministério que Paulo estava incumbindo a Timóteo era para ser estabelecido em todas as igrejas. Isso daqui é um modelo para as igrejas. Porque, presta atenção, Cristo veio, lembra de Efésios 4? Ele veio e atacou o reino das trevas. Antes de Cristo vir como carne, Satanás estava reinando e ele tinha aqui no seu reinado, e ele tem ainda. Mas, antes de Cristo vir era uma coisa, depois que Cristo vem é outra, porque a igreja está aqui agora. Mas, antes dele vir, Cristo atacou o diaconato de Satanás. Atacou os seus bispos, os seus diáconos, os seus presbíteros. O episcopado de Satanás mexeu com os seus diáconos. Sabe o que Cristo fez? Pela morte e ressurreição? Recrutou esses homens que estavam nas trevas e trouxe para a luz, para o reino de Cristo e estabeleceu homens que pertenciam a Satanás como episcopos dele, de Cristo, como presbíteros, diáconos, homens saindo das trevas e indo, saindo do lado de Satanás e indo para o lado de Cristo. Porque Satanás não fez isso um dia lá nos céus? Ele não atacou o episcopo dos episcopos? ele não tirou anjos de Cristo e trouxe para o lado dele? E ele formou um reino das trevas e aqui ele ficou como Deus profetizou lá em Gênesis, as trevas estão cobrindo as muitas águas e aí Deus fala haja luz, haja Cristo e houve luz e através da luz separou dias e trevas, dia e noite, luz e trevas. São dois reinos em conflito. Essa é uma profecia literal da criação de Deus na qual Deus está mostrando coisas que aconteceram antes da fundação do mundo, que acontece no nosso tempo e que vai ter um desfecho na vinda de Cristo. Por isso que vai profetizando até chegar o sétimo dia. Irmãos, isso é lindo demais. Então, o diabo fez isso um dia e Cristo agendou uma hora, um momento chamado por Paulo de plenitude dos tempos para vir também atacar o reino de Satanás. Cristo provocou o diabo. O diabo pela mentira pegou anjos do céu que eram luz, converteu eles em trevas e do céu arrastou para a terra. Arrastou para o segundo céu e eles presidem na terra. Cristo veio como um homem humilde, deixou a sua glória e através da verdade atacou o reino das trevas, pegou homens que eram filhos da ira, converteu eles em luz e trouxe para o seu reino e ainda vai arrastar eles, arrebatar eles da terra para o céu. Irmãos, o diabo, isso enfureceu o diabo, irmãos, demais. Você acha que o diabo ia ficar quieto vendo isso? E o diabo viu que Cristo começou agora a pegar esses homens que eram dele e colocar eles no ministério da luz até colocar episcopos, homens bem semelhantes a Cristo para arrebatar homens das trevas e trazer para a luz. Paulo está falando isso em Efésios 4. Por isso que tem que ter aqueles ministérios, tem que ter o bispo liderando a igreja, tem que ter obediência, tem que ter um supervisor geral para ver, para colocar as coisas em ordem. Eu estou somando aqui Efésios, Tito e Timóteo. E o diabo viu isso. E o diabo sabe que ele está autorizado a fazer uma batalha contra o reino da luz, porque se não houver essa autorização do terceiro céu sobre o segundo para agir sobre o primeiro, não tem homens com poder de escolha. Cristo não vai poder provar os nossos corações para ver se os homens vão escolher ficar do lado da luz ou das trevas. Então, Cristo autoriza o diabo atacar o seu reino, mas também autoriza ministros do seu reino a defender o seu reino e atacar o reino das trevas. Irmãos, isso é uma das coisas mais importantes que eu falei em todo tempo da minha vida cristã, porque ainda eu estou relacionando, como eu tenho feito desde os vídeos iniciais, as duas casas de Israel, as sete festas, a transição das alianças e abrindo agora uma quarta porta, que é reestabelecer esse ministério nas igrejas, porque veja bem, vamos fazer a conta de novo, vamos pegar a partir do verso 3, lembra no capítulo 1, Paulo falou que incubiu Timóteo dessas coisas, dessas quais? Das coisas aqui do capítulo 3, do capítulo 3 não, do capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, era uma tarefa árdua para Timóteo. Antes de fazer a continha aqui, vamos pegar o que Paulo fala em 1 Timóteo 4, para ficar um pouco mais pesada a palavra. No capítulo 2 e no 3, Paulo deu instruções para Timóteo como todos os homens e as mulheres devem agir, todos, levantando as mãos, orando, porque Deus quer que todos os homens se salvem, em todos os lugares, mas dentro da igreja, Deus pega pessoas ovelhas e eleva para ser diáconos. Então, tem pessoas que começam a receber dons do Senhor e começam a trabalhar de uma maneira mais, mais, de uma maneira mais forte no reino, sabe, de uma maneira mais evidente, tem pessoas que se desgastam mais, cada um com seu dom, lembra? Romanos 12, cada um com seu dom, cada um com a sua função, mas aí tem pessoas que começam a aspirar o episcopado, Paulo fala no capítulo 3, no capítulo 2, ele já resolveu que a mulher não pode ensinar na igreja. A mulher tem muitas funções grandiosas, ela auxilia o seu marido nessa função, porque eu sempre gosto de falar, de frisar isso, e é o que eu vou ter que frisar em poucas palavras, porque eu já falei em vídeos anteriores. Se o episcopo não tiver mulher, ele não pode exercer o episcopado, até mesmo o pastor, tem que ser casado, a não ser que ele aceite o celibato e seja como Paulo. Paulo falou para os coríntios, eu queria que todos fossem como eu, porque vão ter mais tempo para servir o Senhor. Imagine um Paulo fez tudo isso, imagine dois Paulos, imagine dez Paulos, imagine um Paulo em cada geração, para explicar as cartas do próprio Paulo. Mas Paulo falou, cada um tem de Deus o seu dom, e aí ele começa ali por cada peça no seu lugar, falar de pessoas casadas, etc, etc, e até os casados, ainda que está com o tempo dividido, vão poder chegar ao episcopado, mas se as suas mulheres não ajudar o marido no episcopado, ele não consegue exercer a obra, a não ser que ele aceite o celibato, aí ele vai ter até mais tempo, mas se se casou, a mulher, ela vai ter que ser irrepreensível, ela vai ter que ser uma mulher de boa palavra, ela vai ter que fazer, desempenhar o seu papel de mãe, o que que o feminismo fala hoje? Grita no ouvido das igrejas, você acha que a mulher é só para ter filho? Você acha que a mulher é empregada? Isso é feminismo, maldito, Paulo fala que a mulher tem que desempenhar o papel de mãe, não estou falando daquelas que não podem ter filho, isso é um assunto que se trata à parte, por via de regra, a mulher tem filho, e desempenha o seu papel de mãe, e ainda ele fala que ela vai se salvar, vamos ler esse texto, eu não li nenhum vídeo, vamos aproveitar agora para ler, vocês vão achar que eu estou inventando as coisas, verso 12, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, igual ele falou para Coríntios, porque primeiro, aí ele vai dar a base, lá em 1 Coríntios ele fala isso e diz, e finaliza, como diz a lei, você sabe que a lei é a Torá, instrução de Deus, e aí Paulo não falou o que diz a lei, aqui Paulo está explicando o que a lei diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, isso daqui, já é 15 minutos para explicar isso com precisão, Paulo deu uma luz, medita, medita nisso, falou para Timóteo, medita nisso que eu estou falando, porque Cristo vai te dar entendimento, isso é para a gente meditar, isso daqui, que o que Deus falou para Adão e Eva, não é só para o tempo de Paulo, ou para a igreja de Coríntios, ou só para aquela geração, isso é até a vinda de Cristo, e aí olha só, Todavia será preservada através de sua missão de mãe, não é só isso, quando a mulher fala, você acha que eu fui criada só para gerar filho? Ela está certa, não foi só para isso, presta atenção, se ela permanecer em fé, em amor, santificação, com bom senso, olha aí o papel da mulher, essa mulher vai desempenhar esse papel ajudando os seus maridos no ministério, no diaconato, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, e se esse homem se manter irrepreensível, ele deseja o episcopado, e se ele se manter irrepreensível, isso é só com a ajuda da mulher, porque se a mulher dá falso testemunho, um mau testemunho, se a mulher não ajudar o marido, ele não consegue desempenhar esse papel, mas com a ajuda da mulher, ele aspira ao episcopado, e se ele subir para o episcopado, a mulher também sobe a responsabilidade dela, ela tem que ensinar os seus filhos, ela tem que, quando se tornar mais velha, ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos, a cuidar dos filhos, a mulher pode evangelizar, tem mulheres que são profetisas, tem mulher que tem ministério de ensinar para as crianças, para as mulheres, não só a missão, ela tem o dever, não ensinando na igreja em hipótese alguma, isso que Paulo tinha, falava para Timóteo, para ele tomar cuidado e perseverar nisso, pegou aqui o que ele falou, Paulo já resolveu o capítulo 2, no capítulo 3 então, ele vai falar quem é que pode exercer o episcopado, no capítulo 3, e aí quando chega no capítulo 4, já coloquei aqui para a gente, ele vai falar da apostasia, de pessoas que não vão ouvir o que ele está falando, vão torcer, e aí olha só, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinando doutrinas de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência, não pensa que isso que Paulo está falando aqui se refere unicamente ao que ele vai falar depois, por exemplo, que proíbem o casamento e exigem a bestinência de alimentos, a bestinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos obedecem plenamente à verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora, olha o verso 6, que coisa linda, você vê, por que eu li isso para vocês? porque parece que o que Paulo está falando é sobre apostasia, são coisas referentes somente à proibição de casamento e alimentos. Você acha que é isso, é isso a apostasia? Claro que não, essa é uma das coisas que Paulo evidenciou. A apostasia refere a muita coisa, se você não obedeceu o que Paulo está falando aqui e resistiu à vontade do Espírito até o fim, você já está no caminho aposta. E aí, no meio do nada, vem esse verso aqui que é maravilhoso, olha só, expondo essas coisas, essas quais? O que ele falou no capítulo 1, 2, 3, e o que ele está falando aqui? Expondo essas coisas, Timóteo, olha só, essas coisas, você para e presta atenção para pensar que essas coisas, como as mulheres e os homens devem agir diante do Senhor dos céus, nas nações, orando por reis, os homens devem ser diáconos irrepreensíveis e se aspirar o episcopado, ou seja, se quiser chegar à liderança de bispo, de presbítero, é uma excelente obra, tanto que ele permaneça naquelas credenciais ali que Paulo falou e a mulher dele ajude ele, sendo também semelhantemente a mulheres, ou seja, elas têm que ser irrepreensíveis também, não para ser uma episcopa, uma pastora, mas para ensinar, tem que somar com o título, né irmãos? Paulo não fala tudo numa carta só, ele não faz isso nem com o assunto do arrebatamento, nem santa ceia, nem batismo, nem com nada, tem que somar as cartas. A mulher também tem que ser irrepreensível, porque senão o marido cai do episcopado, ou ele vai escandalizar, dar motivos para os de dentro e para os de fora, blasfemar contra Deus. Olha a mulher daquele cara ali, aquele episcopo da igreja, olha aquele bispo ali, a mulher dele fala mal, dá um mau testemunho, não cuida da casa, ele não sabe nem governar a sua própria casa, quer cuidar da igreja de Deus. Por isso que Paulo fala, se alguém não tem cuidado com a sua própria casa, como vai governar a igreja de Deus? Semelhantemente filhos, Paulo fala que os filhos têm que obedecer a fé, se mora debaixo do teto do episcopo, ou do diácono até, e não obedece a fé, o que esse diácono está fazendo? A sua própria casa, ele não tem sobre a sua submissão, a sua liderança, como vai liderar pais e filhos e mulheres de outras? Como ele vai aconselhar, sendo que ele não dá um bom testemunho dentro do seu próprio lar? Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. aqui a palavra diácono, ministro é diácono. E esse bom ministro, olha só, ele é alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Entendeu? Frase interessantíssima, importantíssima. E aí, seguindo com esse raciocínio, indo para o capítulo 6, olha o que nós vamos encontrar. Verso 6. Se alguém ensina outra doutrina, que é tudo que Paulo tem falado, tem que prestar atenção, tem pessoas torcendo a palavra, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha o que acontece. E agora, grave isso daqui no seu coração. ele é todas essas coisas aqui, que vocês vão ler. São coisas gravíssimas. Ele é tudo isso. Agora imagine, Cristo atacou o reino das trevas. Cristo atacou o episcopado de Satanás. Tirou episcopos de Satanás, reis, governadores, homens importantes, influentes, trouxe para o seu reino. tirou diáconos do reino das trevas e trouxe para a luz. E agora, esses reinos, esses homens que eram das trevas, foram para a luz e vão trabalhar agora no reino da luz para despojar o reino das trevas. E isso, de fato, aconteceu, a gente vê ali, registrado em atos dos apóstolos, nas cartas de Paulo, e vai, deveria estar acontecendo com aquela intensidade até o fim. Mas Satanás pensou, peraí, ele atacou o meu episcopado e eu não vou fazer nada? Satanás viu todas essas cartas sendo escritas? Não só Satanás, mas os seus príncipes. Satanás ainda tem diáconos, episcopos, mas são anjos que não morrem. Anjos que eram de Cristo e se converteram ao reino dele. E aí, esses anjos influenciam os homens e pegam homens e fazem desses homens iguais aos anjos caídos, iguais a demônios. Mas aí, agora, Cristo não veio salvar anjos. O escritor de Hebreus fala que Cristo não veio salvar esses anjos que teve a sua oportunidade antes da fundação do mundo. Cristo veio salvar os homens e aí Cristo pega e começa a arrebatar esses homens para o reino da luz. Então, Satanás viu isso daqui. Ele pensou, peraí, então, se eu atacar o episcopado de Cristo, o episcopado já não vai estar apto para ensinar. Então, ele não vai poder liderar o diaconato. Se eu começar a introduzir joio no meio do trigo, Satanás também conhece a plantação e começar a misturar as coisas e fazerem os homens não obedecer, olha o que que eu crio. Se eu fizer esses homens não concordarem com a doutrina dele, se eu influenciar esses homens por causa das suas ganâncias, a vaidade, olha o que que eu crio. Homens enfatuados, sem entender nada, mas que tem mania por questões e contendas de palavras, isso é o que a gente mais vê, pessoas querendo negar a Cristo ou negar verdades do evangelho com questões e contendas de palavras. Por que o diabo faz isso? Aí ele faz, ó, que nascem inveja, ah, então ele cria homens invejosos, homens que não obedecem, não concordam aqui com a doutrina de Cristo, ele cria homens que fazem provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, vamos levar isso para o topo para ficar melhor para meditar, homens privados da verdade, que pensam que o evangelho é fonte de lucro, olha o que ele faz, começa a influenciar homens a não obedecer as coisas que Paulo está escrita para criar essa confusão, então ele cria religiões, ele cria várias religiões, ele cria uma confusão no reino de Cristo, porque ele já começou a atacar ali, o episcopado, já começou a atacar o diaconato, ele quer que os homens continuem falando de Cristo, dentro do corpo, porque fora do corpo ele já fez ali o seu trabalho no mundo com coisas que são difíceis até agora de expressar tudo, ele já criou o islamismo, ele já criou o ateísmo, ele já criou o gnosticismo, ele já criou tudo para os de fora, mas para os de dentro ele tem que agir de uma maneira diferente, ele ataca o episcopado, ataca os diáconos, como Cristo atacou o reino dele, ele vai atacar o reino de Cristo, porque aí ele converte homens infatuados, que não entendem nada, que criam confusões, mas está usando a Bíblia, fala de Cristo, está falando de fé e de salvação, mas está torcendo tudo, quer alguns exemplos? Adventistas, calvinistas, testemunhas de Jeová, mormons, são homens que falam de Cristo, mas deturpam a palavra de Deus, quer dizer que todos esses são ministros de Satanás não serão salvos, não quer dizer isso, mas esses homens, nenhum deles é manifesto as revelações da palavra de Deus, aquelas que vocês sabem que existem, pelo contrário, eles criam as suas próprias doutrinas, cada um com a sua doutrina mais cabeluda do que a outra, pronto, está atacado, não tem o episcopado, o bispo, os diáconos, não tem essas manifestações nessas religiões e aceita isso, aceita que é verdade o que eu estou falando, e ainda ele cria homens querendo olhar para o Evangelho como fonte de lucro, mercadejando a palavra de Deus, e olha onde esse assunto vai nos levar, Paulo fala, de fato, é fonte de lucro, não, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, essa frase aqui, Jó falou de maneira semelhante, tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, e se ladam em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição, qual é o objetivo, irmãos, do diabo em tudo isso? Paulo já disse afogar os homens nas perdições por causa das suas avarezas, concupiscências, mercadejando a palavra de Deus, olha o verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviando da fé e a si mesmos se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O diabo viu tudo isso. Então, ele pensou, se eu fizer os homens a mau dinheiro, além de tudo aquilo, eu fizer os homens a mau dinheiro, eu consigo fazer uma festa, porque aí eu faço eles mercadejarem a palavra de Deus, que já vai estar toda corrompida, não vai ter mais diáconos tirando pessoas das trevas e trazendo para a luz, vai ter pessoas tirando pessoas de uma região e trazendo para a outra. todo o vento de doutrina. Lembra de Efésios 4? E aqui ele viu o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Verdade. E se eu fizer os homens amarem o dinheiro? E mais, e se eu fizer o dinheiro ser implantado nos homens? Porque a marca da besta, ela está relacionada a dinheiro. Claro que não está relacionada só a isso. A marca da besta revela todo um sistema, mas a marca da besta, ela dá autoridade para o homem poder comprar e vender, consequentemente comer e beber. Então os homens acabam amando o dinheiro para poder alimentar o seu próprio ventre e se esquecendo da palavra de Deus e não só isso, estando em plena concordância com o reino das trevas e sendo testemunhas ali, cúmplices da morte dos santos. por isso que ele vai implantar o dinheiro aqui e aqui, na testa e na mão. Não só espiritualmente, literalmente, porque comprar e vender é literal, mas antes do homem receber uma marca dessa, tem que ser incutido na mente dele, amar o sistema, amar o dinheiro, amar o mundo, trabalhar, gozar dessa vida, reino de Deus, que reino de Deus, o quê? Porcaria, tudo isso daí. E depois, os homens com essa mentalidade tenebrosa, com as suas mãos, começam a trabalhar. Irmãos, é uma coisa evidente, Satanás está fazendo tudo isso e é por isso que todo esse ministério tem que ser resgatado nas igrejas. Agora eu pergunto para você, você quer lutar para resgatar essa verdade ou você quer lutar para defender a sua igreja? Todo o seu esforço, toda a sua luta, é para defender a congregação cristã do Brasil. Que pobreza! Você está ali vendo ouro na sua frente, um convite para participar de restaurar as coisas do Senhor e você está restaurando uma igreja que muitas das vezes está caída. Não está completamente caída, mas está caída. E eu não estou falando só de congregação cristã do Brasil. quando eu destaco uma, não quer dizer que eu estou atacando essa igreja e é exclusivamente ela porque eu tenho uma mágoa dela, porque eu congreguei nela. Não tem nada a ver, nunca congreguei nela. Eu só sei que tem irmãos que seguem aqui o canal, os estudos, e que são da congregação cristã no Brasil e que aceitam isso. Mas você não pode só aceitar, você tem que lutar para essa verdade ser restaurada. por isso que vocês estão vindo aqui no YouTube, aqui no canal para aprender, porque isso vocês não estão aprendendo na igreja onde tem bispos, episcopos. Não tem isso na congregação cristã no Brasil? Não tem isso na presbiteriana? Eu sei que não tem muitos irmãos da presbiteriana aqui porque eles são mais para o lado calvinista e eu já chuto o calvinismo para muito longe. Esse é um câncer no meio do povo de Deus. Um câncer maligno. E aí, irmãos? Veja tanta riqueza à sua disposição. É para isso que você tem que lutar. É isso que se chama restauração de todas as coisas. Eu já falei sobre isso em vídeos passados. Se a profecia, a palavra de Deus fala que haveria de ter uma restauração de todas as coisas, significa que algo não estaria correto, porque se precisa ser restaurado, não estaria correto. E a Reforma restaurou isso? Martinho Lutero restaurou isso? Olha aqui que eu vou falar para vocês que é uma coisa que vai cair a ficha. Martinho Lutero tirou pessoas da Igreja Católica e trouxe para a Reforma. O que os católicos falam? Os idólatras, adoradores de imagem que pegam a Bíblia para justificar a imagem, adoram a imagem, adoram a Maria e torcem tudo que vem pela frente. Eles falam se não fosse a gente, vocês estariam ainda sem Bíblia. É a Igreja Católica que guardou a Bíblia. Você tem a Bíblia agora debaixo do braço graças a nós, a Igreja Católica. Além de toda aquela idolatria maldita, ainda se engrandece. Filhos malditos. E aí a Reforma fala se não fosse Martinho Lutero, você estaria adorando um papa. Irmãos, Martinho Lutero, ele acendeu, imagine que está uma escuridão aqui, tudo escuro. Se você pegar e acender um palito de fósforo, vai iluminar. Você já não vai tropeçar num móvel e quebrar a cara. Um palito de fósforo. Mas ainda você vai ter que ir lá pertinho com o palito de fósforo, o palito de fósforo vai acabar, se for vela também vai acabar. Aquilo não ilumina nada. Você não dá a sua glória para Martinho Lutero coisa nenhuma, irmãos. Martinho Lutero foi um palito de fósforo acendido nas trevas se você considerar o que a Igreja Católica Romana fazia no mundo. Mas ele não reformou nada. Martinho Lutero terminou seu ministério com leis para você assassinar judeus. Um demônio. A mesma coisa eu falo de Calvino. Um demônio usando a palavra de Deus. Você tem que ascender a amenorar. Não Martinho Lutero. Deus quer te tirar, irmãos, de catolicismo romano, de reforma. Reforma não reforma nada. Nenhum homem que eu considero que poderia ser um dos mais top no Brasil agora, Augusto Nicodemos ou Hernandes Dias Lopes. Eu prefiro o jeito de ensinar do Augusto Nicodemos que dói meu coração quando eu vejo ele torcendo a palavra de Deus. Dói. Torcendo a lei, torcendo a graça, torcendo a justificação, fazendo referências para Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é o homem que diz que Deus colocou ele num contexto onde ele não pecasse, onde ele pudesse aprender a palavra e colocou outros homens num contexto onde eles pudessem pecar para serem condenados. e usou Jacó e Esaú para justificar essa loucura. Foi considerado o príncipe dos pegadores e pessoas fazem referências a esse maluco lunático até hoje. Deus quer te tirar disso, irmãos. Ficar lutando para defender um livro de um demônio, de um morto, nem no reino de Cristo um homem desse está condenado no grande tribunal de Cristo. porque se Charles Spurgeon ou Calvino passar no tribunal de Cristo, no tribunal de Cristo eles não passam, esses homens não vão estar no reino de Cristo. Se eles passarem no grande trono branco, qualquer pessoa entra. Calvino é um assassino literalmente de homens, de corpo. Mandou matar pessoas e matou. E se não fosse isso ainda seria assassino de almas pela instrução que ele dá. Converteu o caráter de Deus, a justiça de Deus em lama. Deus quer te tirar disso, irmãos, te trazer para a luz. Tem pessoas que vão morrer defendendo isso. A causa delas é defender Martinho Lutero ou Charles Spurgeon ou John Piper ou sei lá, qualquer calvinista que escreveu o livro e está aí rodeando para travar a mente das pessoas de Cristo e elas nunca conhecerem essas coisas que eu estou falando para vocês, nunca conhecerem as duas casas de Israel. as sete festas. Pedro falou em Atos 3.21 Eu já desliguei o celular aqui da gravação da tela, então eu vou citar para vocês que o Céus recebeu o Senhor Jesus e está contendo o Senhor Jesus até a restauração de todas as coisas. Se a Reforma tivesse restaurado alguma coisa, o Senhor Jesus já teria vindo. Se o Senhor Jesus vier agora, como diz a linha pré-tribulacionista, a porca linha pré-tribulacionista, o que Cristo iria arrebatar? O episcopado não está restaurado, as pessoas não entendem isso, tem milhares e milhares, a maioria não entendem sobre as duas casas de Israel, as sete festas. A igreja de Cristo não está nem um pouco semelhante a Cristo. O que Cristo iria arrebatar? Está vendo? Ou seja, estamos no processo de restauração de todas as coisas. Ainda, Reforma não reformou nada, Reforma precisa ser reformada. Claro que, entre o tempo de Martinho Lutero e o tempo da Igreja Católica Romana, é melhor estar no tempo de Martinho Lutero, não é? Mas eu vou fazer uma comparação aqui. Antes de Constantino, não tinham os imperadores assassinando o cristão? Talvez você iria preferir estar no tempo de Constantino, não é? Porque Constantino, ele mudou, ele tirou a lei de assassinar cristãos e ele agora queria que todos se tornassem cristãos, só que ele começou a misturar a palavra de Deus. Já no tempo antes de Constantino, vocês vão perceber que os cristãos eram assassinados, mortos, mas eles estavam morrendo em Cristo. Será que no tempo de Constantino, uma reforma que houve, as pessoas estavam sendo salvas? A mesma coisa é com Martinho Lutero antes e depois. Tá certo, irmãos. Então é isso. Obrigado por ter assistido esse estudo longo, mas eu acredito que quem chegou até aqui teve a sua mente restaurada e teve acréscimos da parte do Senhor. Tá bom? Queria que você comentasse e compartilhasse esse estudo, faz essa palavra chegar até os ministros. eu não consigo falar tudo isso em poucas palavras. Quando eu tiver treinado, talvez eu consiga falar isso em pouco tempo. Tá bom? Acompanhe a playlist, siga os estudos, mas esses últimos aqui que eu fiz foram um dos principais. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. A minha oração é que vocês entendam isso, levem isso até os ministros, os pastores, e eles entendam e coloquem por prática todas essas coisas. infelizmente eu não pude ler Tito, alguns textos queriam ser textos-chave, eu não pude ler Segunda Timóteo, que dá pra fazer grandes associações, eu só fiz referências a alguns pontos, focando em Efésios e Timóteo. Tá bom? Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. E aí E aí Obrigado.